Nessa primeira aula, nós vamos aprender a identificar as notas no teclado, ok? Então, temos sete notas musicais, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá e Si. Cada nota é representada por uma letra. Então, Dó, C, Ré, D, Mi, E, Fá, F, Sol, G, Lá, A e B, Si, né? No caso, desculpa, B. E aí, então aqui estão as notas Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. E quando eu continuo subindo, começa a repetir de novo. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Você deve estar se perguntando como que eu vou identificar as notas aqui, se elas se repetem. Então, a primeira coisa que eu vou falar para você é o seguinte. Está vendo as duas teclas pretas? Aqui nós temos um Dó. Então, duas teclas pretas. Nós temos um Dó aqui. Três teclas pretas. Nós temos um Fá aqui. Então, é assim que você se localiza, entendeu? Então, sempre, onde tem um conjunto de duas teclas pretas, nós temos um Dó aqui. Está vendo? Dó. Então, qual é o primeiro exercício que eu vou passar nessa aula? Eu vou passar aqui alguns acordes que formam a tonalidade de Dó maior. Vamos lá? Você vai usar o dedo 1, o dedo 2 e o dedo 4. Esse aqui. O primeiro acorde é Dó maior. Dó maior vai ser feito com o polegar aqui no Dó, indicador aqui no Mi, e o anelar no Sol. Esse é o nosso primeiro acorde com a mão direita. Você vai contar até quatro. 1, 2, 3, 4. Esse é o Dó maior. Então, você vai subir agora para o Ré menor. Então, Ré, Fá, Lá. E vai contar até quatro. 1, 2, 3, 4. Próximo. Mi menor. Mi, Sol, Si. 1, 2, 3, 4. Próximo acorde. Fá. Fá, Lá, Dó. 1, 2, 3, 4. Agora, Sol, Sol, Si e Ré. 1, 2, 3, 4. Agora, vem o Lá menor, que é Lá, Dó, Mi. 1, 2, 3, 4. E, por último, nós temos o Si diminuto, que é Si, Ré e Fá. 1, 2, 3, 4. Ok? Como que vai ser esse estudo, então? Eu vou tocar cada um dos acordes e contar até quatro. Vamos lá? Dó maior. 1, 2, 3, 4. Ré menor. 1, 2, 3, 4. Mi menor. 1, 2, 3, 4. Fá maior. 1, 2, 3, 4. Agora, vem Sol maior. 1, 2, 3, 4. Agora, vem Lá menor. 1, 2, 3, 4. E, por último, Si diminuto. 1, 2, 3, 4. Ok? Ok?